Música Eu sou apaixonado pelo clube Nauticapidaribe, cresci aqui no clube, meu pai foi ex-atleta, jogou na década de 70 e sempre vivenciei os momentos de família, os blocos do Timbu Coroado, sempre participei junto aos meus pais e sou capacitado porque sou formado em publicidade e propaganda, sou produtor de eventos, a gente consegue organizar alguns eventos aqui já na cidade do Recife, no estado de Pernambuco e quero trazer para a torcida Alvir Rubro uma experiência diferente uma ativação presente na sede social, com muitas novidades E o que te motivou a aceitar esse desafio aqui na diretoria social? Os sócios do Nautico precisam de uma entrega melhor, nós precisamos de uma ativação maior na sede social Eu sempre acho que o Nautico tem um tamanho de que ele pode mais, ele pode entregar mais eventos para os seus sócios, para os seus torcedores e até para quem não é Nautico vir para cá e apreciar as coisas boas do clube Essa é a camisa com a arte do grande mestre J. Borges Ele é um artista, xilografo e a gente traz isso para o Timbu Coroado É muito emocionante a gente estar podendo homenagear o mestre J. Borges e criar essa identidade próxima da cultura com a arte e trazer isso para o bloco Timbu Coroado Então essa camisa é exatamente em homenagem ao mestre J. Borges Que também vamos fazer homenagear o nosso ilustre cantor Claudio No Germano No dia do evento está completando 91 anos, já topou em vários Timbu Coroado Já fiz até a solicitação ao conselho para que a gente em homenagem a ele nomeasse o palco da sede social Palco Claudio No Germano Então o Timbu Coroado vem cheio de novidades Foi divulgado nas redes sociais do clube que na nossa estreia no Campeonato Pernambucano Agora no domingo teremos um ensaio do Timbu Coroado Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como vai ser esse ensaio, como foi essa ideia O que é que teremos aqui no domingo na sede Massa, a gente vai trazer coisa diferente para o sócio, para o torcedor E a ideia é ativar o clube desde cedo Vamos oferecer o sistema de bar e restaurante aqui O pessoal que vem mais cedo vai poder ter a opção de almoço, a opção de bebidas E na programação, algumas atrações Nesse primeiro evento, que é o ensaio do Timbu Coroado Vamos trazer a bateria Uê, a cantora Cleival Kisner Com participação de Nonô Germano, Bia Vilachan e o cantor Gustavo Travassos O que é que a gente já pode falar sobre programação? O que é que já tem definido? O que é que você já sabe do evento em 2024? Timbu Coroado já foi lançado antecipadamente com a pré-venda da camisa em ingresso Que é essa camisa que eu estou aqui, que é em homenagem ao mestre J. Borges Então a gente já está com uma boa demanda de ingressos vendidos Nós vamos ter no Timbu Coroado dois trios, já confirmado Nonô Germano e Bia Vilachan e Bateria Uê Dentro do clube nós vamos ter o cantor Gustavo Travassos, que é o cantor oficial do Galo Nós vamos ter a cantora Cleival Kisner, que vai participar também do ensaio para o Timbu Coroado E mais algumas atrações que nós estamos definindo também em orquestra de freio Vamos ter um ambiente para criançada, que é o Espaço Kids, que chama-se Espaço Timbuzinho Que é onde a gente vai receber os filhos dos alvirubos com muito carinho, com espaço de acolhimento Com o Playground, para que a gente tenha um bloco completo entregue para a família alvirubo Então o torcedor do Nautico, nosso sócio, enfim, pode ficar tranquilo Pode garantir seu ingresso e que teremos um Timbu Coroado incrível para todo mundo esse ano Sócio, torcedor, você alvirubro, venha com certeza o Timbu Coroado vai ser diferente Vai ser um Timbu Coroado com a entrega especial do tamanho que ele é Gigante! Nós vamos fazer um evento que vai ficar na história e na memória de toda a nação Nós estamos trabalhando para ter um planejamento, na verdade, nós já temos um planejamento Nós vamos trabalhar nesses eventos tradicionais, que é o Timbu Coroado, que é o Baile Vermelho e Branco Que é o aniversário do nosso clube, que é a Corrida da Fogueira, que é o São João do Naldo, que é a Festa da Canjica Que são eventos que já são tradicionais, já estão na história do clube E também, com outras pastas, nós vamos trazer alguns eventos alternativos Que é o Dia do Torcedor, Dia do Sócio, evento com parceria com o Esporte Amador, que é o evento de passeio ciclístico Que termina na sede com atrações, feijoada, vamos fazer um samba do alvirubro Então vamos ter uma programação alternativa para poder ocupar, de fato, o calendário anual de eventos do clube A entrega é essencial para que a gente tenha uma movimentação e circulação, até para trazer novos sócios A gente precisa ter entrega não só do futebol, mas sim de toda a programação social Além disso, nós estamos montando uma equipe de cerimonialistas Que aí nós vamos criar uma tabela organizada para que o sócio possa escolher e também fazer E trazer as festas de aniversário, de casamento, de formatura para dentro do clube Para utilizar os nossos espaços que às vezes ficam ansiosos sem ter nenhum evento, sem ter nenhuma festa E a gente tem esse clube aqui que pode abraçar grandes eventos e grandes festas Então a gente pode esperar que nesse ano, o Nauta, que é um clube esportivo, mas também é um clube social Tenha essa vida social esse ano, de fato, novamente ativa Com certeza, vem muita novidade por aí Nós estamos pensando o dia a dia do Nauta Nós estamos planejando um calendário Além disso, vamos trazer também grandes eventos para o campo Em parceria com produtoras, tanto para o campo quanto para a sede Então o sócio e torcedor podem esperar que a pasta social vai ser uma pasta muito ativa E vai entregar muita coisa boa E vamos embora fazer o Nauta com o 2024 um clube ativo e presente Torcedor Alvirubro, sócio, vamos lá Que vai ser um ano especial, um ano de muita entrega A gente quer acolher, de fato, todo Alvirubro E a gente quer também a participação de todos em todos os eventos A gente precisa de vocês para fazer uma festa linda E nós vamos trabalhar para entregar o melhor para toda a nação E nós vamos trabalhar para o melhor 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 para